A primeira operação Cidadania Xingu começou hoje em Altamira, no Pará. O mutirão é uma das ações previstas para promover o desenvolvimento sustentável da região, especialmente dos municípios que vão ser atingidos com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A repórter Luciana Vasconcelos está em Altamira ao vivo e tem os detalhes da operação. Boa noite, Luciana. Boa noite, Débora. Débora, essa operação Xingu faz parte de uma das ações do governo para desenvolver essa região que vai ser afetada pela usina. Além da operação Cidadania Xingu, tem também a Casa do Governo e a implantação do Comitê Gestor, com representantes do governo e da sociedade. Sobre o assunto, eu vou começar agora com o Johan Zeck, da Casa Civil e também representante do Comitê Gestor. Por que são importantes essas ações todas para essa região? Boa noite, essas ações, elas representam um esforço de mobilização dos três níveis de governo para se fazer presente numa região que vai receber um fluxo migratório muito grande por conta de grandes obras de infraestrutura que vão ser aqui instaladas. E não são ações pontuais, né? São ações permanentes? Sim, a operação inicia uma mobilização de muitos anos do governo federal, estadual e dos municípios para fazer políticas estruturantes para essa região. E o Comitê Gestor, como é que ele funciona? Ele vai ter uma reunião agora na sexta-feira, a terceira reunião em Altamira. Como é que ele funciona? É, ele se instalou em junho. Ele é composto por representações dos três níveis de governo e na mesma proporção por representantes da sociedade. Ele tem incumbência de definir a destinação de recursos que o empreendedor da usina de Belo Monte tem que investir ao longo de 20 anos e também acompanhar o processo de licenciamento ambiental. Vamos falar um pouquinho sobre a Casa de Governo que vai ser implantada aqui em Altamira. Qual é a função? A função é ser uma fonte perene, uma fonte constante de diálogo com os governos municipais, estadual e com a sociedade. Então a intenção do governo é estar sempre nessa parceria sociedade-governo para que a região se desenvolva e reduzir os impactos. É isso? É, para justamente potencializar a ação que cabe ao governo federal nas políticas públicas para a região. Que tipo de política pública pode ser desenvolvida aqui para tentar reduzir esse impacto ambiental e social? Olha, tem algumas ações que são importantíssimas, como a regularização fundiária, que está a cargo do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário. E também são ações que são demandadas para instalar infraestrutura em geral na região, como a pavimentação da própria Transamazônica, estradas vicinais, aeroportos, portos e etc. Muito obrigada pela participação aqui no NBR Notícias. Lembrando que a Operação Cidadania Xingu termina amanhã aqui em Altamira. Débora? Obrigada, Luciana. Obrigada.